Uhul! É nóis! É uma galera aí! É uma igreja, é isso? Você está sendo extremamente quieto aqui! O povo de Miami tem sido pedido para evacuar por causa da pandemia. A deslizamento será minima. Por favor, faça a decisão. Prepare para activar a nuclear arma. Não há guardas aqui agora. Nós podemos escapar de esta janela. Eles parecem seriosos em usar aquelas nukes. Eu vou ficar atrás e distraxá-los como eu puder. Você vai e diga alguém onde estamos. Mas, professor, é muito perigoso. Além disso, eu não posso apenas abandá-los. Ah, por favor. Você é o único que pode passar por essa pequena janela. E não há como um homem da minha idade pode passar por essa chuva. Mas eu... Por favor. Por favor. Se eu não tivesse sido tão preocupado com salvar minha própria vida, eles nunca poderiam ser capazes de roubar aquelas nukes. Eu quero fazer o que eu puder. Eu tenho que tentar impedir eles. Você não pode me ajudar a fazer isso? Muito bem, então. Eu vou fazer isso. Ah, vocês dois são nada mais problemas. Pega-se! Pega-se! O seu caminho! Professor! O que é isso? Oh...Bitch! Ele matou o professor! Nem lembro o nome dele, mas... Tadgin. We have breaking news. To to the heavy down, the Green Lake Dam's water level has reached its limit. A possibility grows that he may collapse in the future. Extreme caution is advised. As severe consequences would result should the dam collapse. Wait! 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 Disaster action! Here we go! Véi, isso aqui no Very Hard é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Sem zoeira. E eu não conseguiria correr assim... Com essa água aí, não. O Ray é realmente foda. Ah, ainda bem que você tá bem, hein. Tenta sobreviver aí, Joe. Isso aí. Ok. Não vou passar. E vou misturar essa caixa também. Aqui não tem nada. O jeito é subir na vagon aqui. No Brasil fala vagon? Fala van, né? Aqui no Japão é vagon. Ok, entramos aqui. Oh, faz barulho aqui dentro. É... Eu não tenho tempo pra ver o que que é. Não, desculpa! Espera mais um pouco. Eu tô muito molhado. E não consegui tirar. Oh, merda! 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 Minha Magnum... Ele tá falando do pinto dele, né? Vamos deixar esse cara sozinho. Vou deixar o caralho! Merda! Ah, essa... Não dá pra usar essa roupa aqui. Espera mais um pouco. Eu já tô desmanchando. Ah! Oh, merda! Merda! Ih, ele derrubou. Derrubou o quê? Oh, merda! Que droga! Por que isso? Ah, mas eu ainda tenho a Rocket Launcher aqui. Não! Espera! Não faça isso! Merda! Eu ainda tenho a minha Rocket Launcher. Tem alguém aqui dentro. Pode ser Stormy. Melhor não ver o que que é. Oh! Merda! A minha barriga tá Stormy! Hahahaha! Hahahaha! Hã? O... Hã? O tempo de lançamento tá perto? Hey, médico! Médico! Merda! Mesmo que seja pra mulher, isso não importa. Não, espera. Eu posso fazer fora também. Credo que nojo, velho! Ah! Passou a tempestade da minha barriga. Mas que chuva do caralho! Tô todo molhado. Continuando assim eu vou perder a temperatura do meu corpo. É melhor eu tirar esse e deixar do lado de fora. Né? Ganhei uma roupa. Hã? Então é isso, ó. Pra quem não tá procurando roupa do disaster, é só conversar várias vezes com o banheiro feminino aqui que você ganha a roupa do furacão. Ok? Ó, tem elevador, mas não dá pra usar. E aqui? Não dá pra abrir, né? Não tem ninguém aqui. Vamo ver lá fora. Ó, a galera tá lá, ó. E aí? É o fogo! É o fogo! P***! 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 Quebrar essa p***! Toma! 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 Sabe, eu tô com... Hã? Esse é o cara que tá no banheiro, é? Seu cagão! Cês dois tava, né? Valeu pela roupa, mas toma! P***! 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 E aí? Tinha mais um no banheiro, véi! Que p***! A louca! Nossa, é quatro! É você que tava com a Rocket Launcher, né, mulher? Eita, mano! Que p*** ali aí? Tô desconfiado desse pessoal da Storm aí, mano. Isso é muito estranho! Seu porra louca! É o carro da polícia aqui. A polícia é inútil nessas horas. Ae! 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 Matei todo mundo. Finished. Vamos quebrar as caixas que tem aqui desse lado. Aqui não tem nada. Aqui não, deixa quieto. Vamos lá então. Ó, tem um caminhão ali. E é isso aí, mano. Um caminhão. De combustível. Não, alguém está dentro. Ei, você está bem? Ih! A sirene. Fluxo de água. Vamos bater... Ele bate com o cotovelo, velho. Olha que sugoi. Sugoi não é? Que incrível. Ah, não vai abrir. Não quer abrir. E agora? O tempo está saindo de mim. Caramba! Vai! Puxa! Puxa! Ae! Ok! Deu tempo sim, Joe! Ah, que marica! Onde foi parar o Ray agora? Olha o Ray. E cadê o cara? O motorista! Ele está bem? Vazou... Vazou gasolina aí, mano. Olha lá o cara ali. Ei, socorro! Alguém! É o motorista. Tem que salvar ele logo. Mas eu agora... Desse jeito eu não consegui alcançar. Será que não tem nada? Ahn... Não tem nada mesmo. A gente precisa ir mais pra frente pra poder salvar o Motherfokers aí. Então o caminhão explodiu! E agora... A gente... Tem que... Ahn... Oh! Que graça! Oh, um frangão aí! Oh! Delícias! O que que tem aqui? Experiência... Ok... Vamo pegar... Uma coisa que tem aqui de dentro. Aqui. Quebrar aqui. E aí logo aqui tem uma escada. A gente tem que pegar ela. Pra salvar aquele cara. Então vamo lá salvar ele. E aqui tem um infeliz aqui também. Tá. É um emo. Ei, que aconteceu? Eu achava que veio o pessoal do resgate. Mas é uns guerrilheiros. Madafoka, mano. Acabou minha comida. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ou seja, a gente tem que dar bolachinha pra ele. Você tá bem? Que fresco, mano. Uh... Ainda bem. Você é o salvador da pátria. Você é o meu herói. Depois eu te pago uma comida. Tá todo mundo querendo pagar comida pra mim aqui. Ok. Então... Vamo lá levar a escada. Onde ele enfiou a escada, velho? É igual a areia do Fatal Frame 3, né? Onde que ela botou aquela porta? Eu ainda não... Tô na dúvida, cara. Uma faz sumir a porta. Outro faz sumir a escada. É... É foda isso. Ei! Oi! Nossa, acho que nesses tetos escorrega, hein? Ae! Ah, valeu. Acharam que ia morrer. Ah, o que importa é que você tá bem. Você consegue andar? Ah, de boa. Graças a você. Agora minha família não precisa chorar. Ou seja, não vai precisar ir no velório dele, né? Se ele quiser isso. Ok, aumentou minha vida. E vamo lá voltar ao jogo.